Olá, pessoal! Cortei um círculo de 15 cm, vou alinhavar toda a volta e encher com plumante. Para fazer a cabeça, cortei um círculo de 10 cm e enchi com plumante. Enche bastante para ela ficar bem redondinha. Aperta e espera secar. Para fazer as patinhas, cortei dois círculos de 9 cm, fiz um fuxico e enchi com plumante. Vocês vão posicionar assim e colar, tá bom? Segura bastante. Cortei um círculo de 6 cm, enchi com plumante. Agora a gente faz assim que vai ficar uma patinha bonitinha. Pessoal, essa linha aqui é linha de pipa, que é uma linha mais grossa. Olha só que bonitinha que fica. Dá duas voltinhas e está pronta a patinha. Olha que lindinho! É só arrematar aqui embaixo. Está gostando desse vídeo? Então curte, compartilhe, deixe um comentário. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. Pessoal, é muito importante vocês segurarem e esperar secar, para não aparecer a cola quente. Cortei um círculo de 15 cm e fiz um fuxico. Vamos passar cola aqui na volta dele todinho e vamos colar na cabeça da coelhinha. Cortei um círculo de 10 cm, dobro na metade, dobro de novo, ficar aqui bem certinho. Alinhava aqui toda a volta e está pronta a orelhinha. Fácil, rápido, olha só! Qualquer um consegue fazer. Chega aqui no fim e dá um pontinho para arrematar. Menino, menina, você já clicou aí no link abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo VIP de WhatsApp? Lá tem conteúdos exclusivos, hein? Estou te esperando! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha que linda, pessoal! Estou apaixonada! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Fala aí para mim o que vocês vão fazer. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Legenda Adriana Zanotto